Música Oi gente, hoje eu venho com uma dica caseira para as donas de casa É um multiuso perfumante de limpeza Bom, a gente vai precisar de 400ml de água e 100ml de amaciante E uma garrafinha com spray Vamos colocar agora a medida do amaciante 100ml Misturar com a água Está pronta a nossa misturinha multiuso Eu agora vou mostrar para vocês onde eu uso essa misturinha Música Música Serve para limpar manchas de objetos Olhem aqui essa mancha Música 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 Limpa tapete e deixa ainda um perfume maravilhoso Olha como realça a cor desse tapete Música Pode ser usado no banheiro para deixá-lo limpinho e cheirosinho Música Nos azulejos, nos azulejos, no vaso sanitário, na pia No balcãozinho de fórmica, no ralo, nas toalhas Música 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 Na limpeza de vidros Música E também na limpeza de espelhos Deixa tudo muito limpinho e cheiroso Vale a pena usar essa misturinha Esse multiuso para limpeza da casa, dos objetos e móveis Música É isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui em gostei pra mim Que eu vou fazer muito mais vídeos de dicas Não esqueça de comentar e compartilhar também se você quiser Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 Tchau, tchau